Em 1994, o Palmeiras foi devastador. Nosso time jogava mais solto, era mais tranquilo, já não tinha aquele 16 anos de peso nas costas sem título. A única coisa que poderia atrapalhar a boa fase do Palmeiras era a vaidade. Se dentro de campo havia sintonia, nos bastidores o clima era tenso, com um racha entre os jogadores. A discussão tinha muita. Várias vezes eu briguei com o Edmundo, eu acho que tinha até um ringue lá dentro do vestiário. Era duro de administrar, muitos jogadores, estrelas, uns acostumados a ganhar, outros não. Como a gente sempre fala, você não está ali no campo para fazer amigo, você está ali para ganhar título e você é pago para isso. Cada dia, cada dia dois se enfrentavam lá dentro. Tive que afastar Edmundo, tinha que afastar outro, tive que brigar com um, brigar com outro. Tinha muita gente que não se falava, muita gente que não se bicava, mas dentro do campo todo mundo falava a mesma língua. Então era complicado você administrar o vestiário, tinha que ser duro, duro mesmo. E as pessoas, foi quando eu fiquei com essa, até hoje eu carrego o rótulo de prepotente, de uma série de coisas, porque se eu não fosse duro e passasse a imprensa me pegando pesado, eu era muito jovem e tomando decisões importantes, porque eu tinha que tomar ou eu não ia seguir minha carreira. E em 94, chegou mais uma estrela, Rivaldo, do Corinthians para o Palmeiras. Eu não torço para time nenhum aqui em São Paulo, acho que pelo time que eu torço é o time do Santa Cruz, lá de Pernambuco. E aqui eu acho que eu defendo as camisas do time que eu sou contratado, né? Eu defendi a camisa do Corinthians, honrei a camisa do Corinthians e espero honrar a camisa do Palmeiras também. E o Rivaldo ainda não era aquele mega, super jogador que começou realmente a se destacar lá. E a gente duvidava um pouco ainda. Na força do conjunto, ninguém era louco de desconfiar. Na final, contra o arquivival Corinthians, de Marcelinho e Viola, o Palmeiras entrou em campo como favorito. Nós sabíamos que tínhamos condições ligadas com o Corinthians, quando nós chegamos na final. Sabia que o nosso time era um time melhor do que o Corinthians naquele momento. Rivaldo estava tinindo. No primeiro jogo foram dois gols, diante do ex-clube. Robiou, perdeu, agora complicou de vez. Rivaldo tem a chance e bateu. Gol! É do Palmeiras! Edmundo ampliou. Olha a chance, perda esquerda, chamou pra dentro. Tocou pra Edmundo, bateu, gol! Gol! Um golaço do Palmeiras! Marques descontou para o Corinthians. Fim de jogo. 3 a 1, Palmeiras. Ninguém espera abrir uma vantagem tão grande se tratando de um grande rival, né? Domingo, o Corinthians terá duas missões numa única partida. Golear o Palmeiras por uma diferença de pelo menos três gols e vencer a lógica. O primeiro jogo decidiu. A diferença daquele jogo lá, com o time que a gente tinha, com a diferença de gols, era impossível a gente perder o campeonato. Com esse espírito confiante, o Palmeiras foi mais uma vez ao Pacaembu. A gente sabia que precisava respeitar o adversário, mas a confiança era total. Quem abriu o placar foi Marques, para o Corinthians. Partiu Marcelinho, bateu, colocado na trave, olha o gol! Jogo quente, quentíssimo. Três expulsões. Duas corintianas, uma palmeirense. E quem decidiu o jogo? Mais uma vez, Rivaldo. 1 a 1. Olha o gol do Palmeiras, olha o gol do Tito, Edmundo, olha o gol, olha o gol, Rivaldo! É do Palmeiras! Rivaldo sempre ele! A estrela de Rivaldo brilha novamente, na hora da decisão. Título, com direito a Edmundo, incendiando a torcida. O gol do Papai Noel, para dar o título ao Corinthians, ele tem que saber, quem ganha a vida com a boca é cantor. Quem ganha a vida jogando futebol, joga bem futebol. Não pode falar, tem que fazer. O Corinthians é para a gente o time a ser batido, né? Então, toda vez que a gente chega numa final e é contra o Corinthians, realmente é outra sensação, é outra emoção, a vontade de vencer é imensurável. O Palmeiras repetia o feito da academia da década de 70 e conquistava o bicampeonato brasileiro, 1993-1994. Em 2014, ano do centenário, o Palmeiras completará 20 anos do último título brasileiro. A grande sala, que reúne oito troféus de campeão brasileiro, quer ficar um pouco mais apertada, com a chegada do nono. O Palmeiras tem duas situações muito importantes no ano que vem, centenário e a inauguração do seu estádio. Então, esse ano, a única coisa que o Palmeiras pode fazer bem feito é voltar a Série A. Então, eu acho que às vezes dar um passo para trás para poder aprender a nunca mais repetir os erros, é importante, agora tem que aprender. Eu realmente me dediquei à minha vida, à minha profissão, em benefício do Palmeiras. Eu nunca me preocupei muito com seleção brasileira. Contar a história do Palmeiras no Brasileirão é, portanto, contar vitórias. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito taças de campeão. Se a conta é grande, o clube é maior ainda. O que esperar da academia? Imortalidade.